E o Vicente Luke, hein? Mesmo ocupando a 11ª posição no ranking, um rapaz nascido nos Estados Unidos, mas que optou por representar o Brasil, acabou servido com outro desranqueado. E mais um daqueles rabos de foguete. Em 2019, Randy Brown nocauteou o Brian Barberena e finalizou o Arley Alves. O próprio jamaicano disse essa semana que ficou muito surpreso quando soube que o Luke aceitou a luta, porque entende que se trata de um péssimo custo-benefício pro rival. É aquele negócio, não tem muito upside. Ganhou, fica parado no lugar. Perdeu, cai do cavalo completamente. Mas aí você vê a confiança suprema que o cara tem no seu próprio processo. Pós-luta, Luke disse que o racional é o seguinte, ele tem apenas 28 anos e quanto mais competir, mais vai aprender e progredir. Excepcional, no meio em que muitos têm pavor de perder espaço e calculam milimetricamente cada passo, estar disponível, botar a cara é um diferencial. Quem tá prosperando fazendo isso é exatamente o seu principal parceiro de treinos, Gilbert Durinho. Aliás, desde que esses ávidos e compulsivos trabalhadores se reconheceram e colaram, o crescimento de ambos foi exponencial. Mas voltando pra luta, Brown, como era de se esperar, deu trabalho, né? E também puderam. O cara bate 77 quilos e tem 1,92m de altura e 1,98m de envergadura. Ele tem o mesmo porte, o mesmo frame do Michael Page, o dalsim do Bellator. Até o momento do desfecho, aliás, o jamaicano tava levando a melhor no segundo round. Ele é muito perigoso ali no clinch do Muay Thai, né? Com joelhadas, bons chutes na linha de cintura e também diretos de direita. Quando eles se cumprimentaram ali no final, o Luke confidenciou que era pra ele ter insistido nos chutes na zona hepática, que estavam incomodando bastante. Mas ainda assim, apesar da dificuldade, Luke deu o knockdown no primeiro round e nocauteou no segundo. É inapelável a contundência dele. Todo golpe incomoda, aquela mãozinha amaldiçoada, cimentada por dentro, né? Tem platina ali, estilo Jax do Mortal Kombat. Também ficou bem claro uma melhoria da luta do Wonderboy pra cá, né? Dessa vez, o Luke mexeu bem mais a cabeça e, consequentemente, absorveu menos golpes. Excelente! Os números dele, aliás, impressionam. São 11 vitórias no Ultimate, 7 por knockouts, 3 por finalizações. É 90% de letalidade. Mas pra tirar nota 10 hoje, faltou aquele cacoete no jogo promocional. A gente sabe muito bem que a entrevista pós-luta conta demais. Vicente pediu Nate Diaz e, nesse caso específico, não tem muito problema se o bad boy de Stockton tá atrás no ranking em relação a ele. A notoriedade compensaria. Diaz hoje é o terceiro ou quarto lutador mais popular do evento e essa seria a maior bolsa da carreira do brasileiro. O problema aqui é a disponibilidade. Diaz não vai voltar pra pegar o Luke. A chance desse casamento é nenhuma, zero. Então dá, sim, uma sensação de tiro na água. Mas espero que os matchmakers do UFC corrijam esse curso e recompensem o cara pelo bom serviço prestado. Porque, repito, em 13 lutas no UFC, ele despachou 11 cabeças e só foi parado pelo Leon Edwards, que tá aí na boca pra disputar o cinturão, e pelo Stephen Wonderboy Thompson, que pra mim é o melhor striker da categoria, numa luta que o Vicente foi pra trocar. Numa escolha mais ortodoxa, acho que o Michael Kiesel, o oitavo do ranking, ou até o vencedor de Geoff Neal vs Neil Magny, são opções viáveis pra ele, que já vai ganhar uma posição na lista com a descida do Rafael dos Anjos. E se tiver muito na fissura, focado no barulho, podia desafiar o Hansat Kimaev, que é o lutador mais falado do momento. Talvez, inclusive, aquele que tenha captado mais notoriedade de toda a experiência na ilha da luta. Não contaria pro ranking mais uma vez, mas com certeza a audiência seria tremenda. Se ele para as quedas, mete a porrada no Checheno em pé e cancela o hype, pode acabar virando alto risco, mas alta recompensa. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre essa exibição de gala do Vicente? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. À noite, nesse domingo, também vou falar sobre a derrota do prodígio Edmund Shabazen, que foi parado na portaria pelo Derek Bronson e tem um videozinho extra, tudo vai aparecer nessa rodada tripla aqui do lado pra vocês clicarem. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.